O que é que era a preparação dos goleiros? Hoje em dia faz tempo já tem preparador de goleiro. Como é que era naquela época? Para mim o maior preparador de goleiro foi o Caetano Domenico. Mas existia o trabalho especial? Eu ia ficar na meia lua e jogar a bola tudo com a mão. A bola tudo dando um ângulo, vai, vai lá, vai lá, e você deu impulsão para sair. Depois ele ficava na lateral e jogava a bola com a mão para a gente sair, para pegar a bola. Ele remessava a bola com a mão porque era um chute. Ele ficava na lateral, chuteava a bola, a bola vinha e a gente saía do gol para pegar a bola. E aí E aí E aí E aí E aí